Vamos lá de Eyes Eyes. Arrumamos um showdown de Eyes Eyes toda hora. Eyes dominadão, nossa, 90% de equidade, arrumou uma broca eu tenho um 8 na mão, então eu não tenho mais 8 no baralho né, não tem como ter 8 na mão, arrumou uma broca e bateu 8 pai. Nossa que gelo pai, mano eu tomo umas paradas que só se eu conto ninguém acredita. Tchau. 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 Para cima, papai. Trincamos de 5, temos o blocker desses 10 aí da sequência, que é tudo que a gente queria. Quando ele faz esse batch assim, ele erra muito nesse bordo. Olha lá, tá morto. Tá morto. Tá morto. Certo? Cara que se compromete desse jeito assim. Mano, eu não aguento mais, velho. Não aguento mais, cara, tem dois outs, velho, para virar. Mentira, tem dois valetes, tem cinco valetes serve também. Afemaria de Deus, cara. Não dá. Quantos river? Vocês já contaram quantos? Eu que eu lembro aqui nesse último tempo, agora foram três, que eu tenho 90% de equidade e eu perdi as três. Vortemo, bebês. Beberes, vortemos. Olha só que mal bonita para tá Yawin. Oito, sete, seis e cinco double suited, com seis blinds. Trinta e nove left nesse torneio. Essa mão maravilhosa para estar Yawin. Vocês não veem uma mãozinha para Yawin, né? Vocês não veem uma mãozinha para Yawin. Vamos lá. Essa mão aqui tem equidade monstra contra qualquer coisa. Olha lá. Contra um rei, rei, rei. Eu tenho gigante. Ah, depois desse flop, então, eu sou 70% favorito. Aí pronto, já sou 90% favorito, certo? Virou o rei, cara. Mano, quantos river eu vou tomar? Olha isso, velho. Meu Deus, cara. Vou colocar até as duas telas no esquema aí, squad. Fica vendo, ó. Vou fazer aquele bagulho bonito, colocar aquelas duas telas. Receba, pai. O cara da livraria tá on. Top pair, broca do Valete e o backdoor de copas. Vamos, então, com duas telas. Primeiro call, primeiro faz tchan. Não muda nada. Esse nove não muda nada. Vamos lá. Bora, mulher. Bora, mulher. Eu vou dar um pulinho lá no cacique de ramo de novo, né? Vamos ler o RNN Lopes. Tamo junto, meu querido. Fizemos dois aqui, tem uma bloca do rei e o rei valete antes, né? O cara que deu o check behind nesse turn, ele nunca tem trinca, certo? Tão dois pares, a gente tá ganhando o top two. Só perde pro quê? Rei e valete. É a única mão que perde o rei e valete, aqui, certo? Dama a dama é difícil, então, bloca de dama. Só perde pro rei e valete. E se ele resolver, você, muitas vezes, blefar, flush draw, essas coisas e tal. A zidama ele pode ter também. Rei e valete, nós estamos bloqueando, certo? Então, vamos check call nesse spot aqui. Vamos dar o call. Pá, papaizinho. Que call maravilhosa pra ganhar anel de ouro do WSOP, papaizinho. Venha, bebê. Venha aqui quando precisa, aqui no bracinho, papai. É no bracinho. Põe esse bracinho no chat, esquadinha. Põe que aqui é o rei da livraria, bebê, ó. Ó, tá aberto, 24 barra 7, papai. Aqui tem leitura, então tem leitura por aí. Aqui é o dono da livraria, são outros 500 bebezinhos. Move! Vamos! É, papai. E se deixar o skipper navegar, a leitura tá aberta, a livraria tá sempre aberta, bebê.